E aí 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 e ele tá com giro para a esquerda tá mano depois a gente inverte coloca o giro para a direita e olha só que maravilha hein que lindo que lindo hein que lindo será que teremos brux? Uau que contra-ataque agora aqui do Rocky Tentei fazer um teste aí Uau Uau Bom depois dessa a gente coloca o Royal King com giro para a direita beleza? Aí a gente vai começar a ver não só over finish com burst system com burst finish aliás Vocês repararam que os Ragoons eles têm uma maior resistência com giro para a esquerda com giro para a direita eles tomam muito burst cara muito burst isso a gente vai comprovar agora Gol Giro para a direita agora Gol Tomou um over finish aí de leve já Gol 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 Agora sim Agora sim Uau Mal relou Ele tomou o over mas tomou o finish também Gol 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 Vamos ter o Burst de novo ou não? Dessa vez não. Tivemos Burst novamente. Ai, Jesus. Uau! 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 Que reverb esse, hein? Uau! 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 Eita! É isso aí, mano! Se você curtiu, não esquece de esconder seu like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se chegou agora, muito obrigado pela sua inscrição. Te vejo no próximo vídeo. Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!